Estudando os complexos gougienses Falando com os flicks, os flipstands e os flingstones Vamos embora daqui Vamos embora daqui Toda tarde sentado no sofá Assistindo a novela ou ao jogo de futebol Eles são só atores Somente jogadores Música 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 Sintonizando sempre na mesma rádio Sem nem pensar em mudar ou viajar Outras frequências Ficamos todos iguais Ficamos todos iguais O peixe do aquário de cristal Com seus olhos curiosos, que legal Ele só vive em nada 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 Ele só vive em nada